Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um pudim delicioso sem precisar do liquidificador bater na mão mesmo bem rapidinho, vamos lá aos ingredientes, já vou pedindo para você deixar o seu like se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho e bora lá para a nossa receita então pessoal, para o nosso pudim eu vou quebrar o ovo, vou peneirar a gema, tá bom pessoal? vou separando aqui assim, vou usar três ovos, vamos deixar ali deu uma pancada no ovo, nossa, quase que eu arrebento com tudo aí vamos deixar ali escorrendo ixi, caiu uma my god e agora, como é que a gente vai tirar essa gema daqui? pegar com a colher prontinho vou deixar escorrer isso aí furar aqui, não precisa passar a colher já peneirei aqui, ó a nossa geminha já escorreu, nem precisou passar a colher, ó se passar a colher aí não adianta, né? aí vamos colocar a clara aqui dentro vamos colocar um potinho de leite condensado, aí eu ia falar creme de leite minha espátula mirim prontinho, já coloquei aqui agora vamos usar duas medidas aqui de leite uma duas duas medidas de leite vamos colocar aqui baunilha a gosto e agora nós vamos misturar tirar essa baguncinha daqui misturar né bem até agregar tudo muito bem, tá bom? bem rápido misturei bem, pessoal, ó e agora vou deixar ele paradinho um pouquinho aqui então, pessoal aqui já tem uma forma caramelizada já tem como fazer esse caramelo aqui no canal agora eu vou pegar a peneira novamente e vamos colocar o nosso pudim aqui pronto vou colocar aqui no fundo da minha forma vinagre a água já está fervendo lá também temos também o forno já está ligado vamos cobrir com a peneira tudo lisinho cobrindo lado brilhante para baixo agora eu vou levar lá no forno dentro do forno que eu vou colocar a água quente vamos lá, então prontinho, ó vou colocar a água quente já com ele já dentro do forno tá bom, pessoal? para a gente não se queimar pronto e agora eu vou fechar o forno vou deixar aproximadamente aqui uma hora no forno tá bom? para ficar bem assadinho o nosso pudim já já a gente volta voltei, pessoal olhei o nosso pudim deixei ele esfriando na geladeira de um dia para o outro e agora nós vamos desinformar né se ficou bonito né olha que lindo que ficou o nosso pudim de leite condensado olha a calda a calda que eu usei aqui foi a calda que cristaliza né ficou muito bonito soltou quase toda né da forma aqui ó ficou só um pouquinho agora eu vou arrumar aqui para tirar umas fotinhas pessoal vamos cortar o nosso pudim vou usar aqui a minha espátula né que a New Chic me deu muito linda não esquece de deixar o seu joinha aí para mim hein pessoal vamos pegar aqui o nosso pudim sem derrubar vamos colocar uma calda uma caldinha aqui tem um barulho aí que é de máquina de lavar e de criança na escola aqui tá bom pessoal olha hoje eu não vou aparecer provando porque eu não consigo filmar sozinha e experimentar ao mesmo tempo tá bom vou tirar uma fotinha e já experimento então agora eu vou experimentar para vocês pessoal olha não tem cheiro de ovo bem gostosinho ele ficou uma hora no forno tá bom aí varia de forno para forno tá bom às vezes demora mais às vezes demora menos e tem pessoas também que tem aquela panela que cozinha ou pudim em cima do fogão aquela lá acho que é mais rápido bem mais rápido então pessoal espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje pudim fácil se você gostou deixe seu joinha para mim compartilhe esse vídeo comentem se inscreva no canal ative o sininho siga a gente no instagram no facebook na página e até a próxima tchau pessoal fiquem com Deus beijos fui e aí lá e aí Tchau, tchau.